Vou deixar esses materiais aqui de lado um instante, fechei, e vamos falar a respeito dessa cena que vocês vão trabalhar nela hoje. Essa cena tem um único elemento e um plano, então é uma cena bem simples. Eu tenho um plano de fundo, tenho um objeto sob esse plano, tenho três luminárias, três lâmpadas fotométricas e uma câmera olhando para esse objeto. Nada demais, eu estou com a luz para eu saber como esses materiais vão se comportar em relação à luz, uma câmera para me dar essa vista, e eu vou começar a aplicar diferentes materiais e ver como é que eles se portam. Como a gente está trabalhando com uma cena de teste, existe um recurso que me permite ajustar o render, ao invés de eu ficar pedindo o render toda vez numa janela separada, e eu ter essa sobreposição em cima da minha tela, eu tenho um recurso que se chama Active Shade, digamos, é o sombreado ativo, ele vai ficar constantemente renderizando o meu material. Não quer dizer a minha cena, não quer dizer que é possível usar para qualquer cena, é uma cena bem simples, então a gente vai tentar utilizar ele e esperar que isso não carregue muito a nossa máquina. Mas dependendo da complexidade da nossa cena, isso é meio inviável, tá? Mas para a gente, a nossa cena nesse momento é simples, vamos aplicar então o Active Shade. Eu tenho o Active Shade nessa janela, tá? Se eu clicar aqui, ó, o F10, né, e tirar o Target, que é essa janela aqui, em vez de Production, eu poderia botar Active Shade. E ele vai estar atualizando essa janela constantemente. De repente, se eu estiver trabalhando com duas ou mais telas, eu poderia deixar isso do lado sem problema. Se eu modificar a minha cena aqui, ó, girar a minha câmera, ele vai pensar um pouquinho e depois vai atualizar essa cena aqui, tá? Só que isso aqui, agora ele está pensando. Isso aqui ele vai carregar a minha cena, né, uma coisa sobreposta à minha tela de trabalho. Então eu tenho como aplicar isso numa viewport. Na minha viewport, ó, esta viewport é a câmera, e aqui é a mesma viewport de uma câmera, a mesma viewport, só que aqui eu posso trabalhar nela. Porque essa aqui eu vou ativar o Active Shade, e uma vez que eu ativar, eu não consigo editar, eu não consigo selecionar coisas naquela janela, tá? Ela vai ser como uma janela de renda. Eu vou aqui, ó, no Physical Camera, Extended Viewports, e eu vou habilitar o Active Shade, ok? Repetindo aqui, ó, aonde está dito Physical Camera, ou, né, aqui no left, eu poderia vir em Extended Viewports e habilitar o Active Shade, ok? Mas vamos pegar da nossa câmera. E aí ele está atualizando aquela configuração, ele está calculando a luz e está calculando como que aquele material aplicado no objeto vai se comportar. A qualquer momento, né, que eu quiser fazer alterações no meu projeto, eu posso, com o botão direito, pedir para fechar. Essa primeira renderização eu fiz para vocês com o Mental Ray, só que o Mental Ray, ele é relativamente pesado. Ah, né, ele fez com o Art mesmo. Eu poderia fazer também com o Mental Ray aqui selecionado, tá? Mas o Mental Ray, ele é mais pesado do que o Art, nesse sentido. E aí vai carregar um pouquinho o nosso arquivo. Então a gente vai hoje trabalhar com o Art Render, que ele é um pouquinho mais leve. E aí a gente vai poder brincar com esses materiais e ver como eles se comportam, tá? Então eu vou sair daqui, fechar. E no F10, né, na configuração do meu renderer, eu vou mudar para o Art. Não basta configurar aqui em cima, né? Eu estou aqui lá embaixo no Assign Renderer e mudar o Active Shade aqui para Art. Senão ele vai ficar com o mesmo renderizador anteriormente. E aí sim eu posso ativar ele aqui. Extended Viewports, Active Shade. Agora sim ele está renderizando com o Art, tá? Antes ele estava renderizando com o Mental Ray. Então você vê que ele é um pouquinho mais leve. O Mental Ray, ele tenta fazer por passadas completas. O Art, ele faz uma renderização progressiva. Ele me mostra uma vez bem ruim. E conforme o tempo vai passando, ele vai melhorando esse render. Se eu não modificar nada, ele está melhorando até o ponto máximo, né? Onde é que é o ponto máximo? Vai depender da qualidade selecionada. Se eu botar em Art Renderer, Render Quality, eu posso subir isso até o máximo, tá? E aí ele vai continuar melhorando. Se eu aqui, ó, na janela de cima, que eu posso modificar porque o Active Shade não está habilitado, eu girar a minha câmera, ele vai girar o meu Active Shade ali também. E vai atualizar a renderização, né? Se eu girar ele, ele girou lá embaixo. Se eu mover a luz, ele vai modificar o objeto lá embaixo. Ok? Então, o Active Shade está constantemente calculando como que vai ficar o render, né? Como a janela de render, só que ele está aplicado a uma viewport direto no meu projeto. Com isso, eu posso abrir o meu editor de materiais e fazer alguns testes aqui, né? Vou reduzir um pouquinho essa janela para eu ter o meu Active Shade funcionando aqui. Vou deletar os materiais que eu já tinha feito. E hoje a gente vai brincar somente com o material físico, tá? Para a gente começar a ver como que eu posso modificar essas propriedades. Cliquei duas vezes nele. O tracejado ao redor dele está me mostrando que ele está habilitado aqui, né? A edição. E eu posso começar a modificar alguns parâmetros dele. Então, com ele habilitado, eu tenho alguns presets aqui, ó. Glossy Paint, por exemplo. Vou já puxar aqui, ó. Cliquei no nó. E eu vou arrastar e soltar em cima da bola, na janela aqui de cima, tá? E ele vai atualizando o meu Active Shade. Qualquer mudança que eu fizer nesse material agora, ele já vai mostrar para mim aqui embaixo. Tá bom? Se eu modificar a cor, ele automaticamente atualiza ali. E aí eu posso brincar, ver algumas pré-configurações que estão lá, né? Uma pintura um pouco mais fosca, acetinada. Uma pintura uma pintura fosca. Uma pintura com verniz, né? Então eu poderia brincar com algumas pré-configurações. Cada uma dessas configurações está ajustando os parâmetros do meu material aqui embaixo, tá? Vamos ver quais são os parâmetros que eu tenho. Cor base e reflexões. Transparência. A distribuição da luz sob a superfície, né? E a emissão do material, se ele está emitindo luz, tá? E aí eu tenho configurações de como esse reflexo é feito, né? Se ele vai ser super polido com essas áreas brancas ou se ele vai ser super difuso. E eu tenho a configuração de vários mapas aqui, ó. Então mapas gerais aqui é exatamente o que está aparecendo aqui, né? Base Color Map, Reflectivity Map, Base Weight, Base Color, Reflection, Roughness, Metalness, Diffuse, Anistropy, Anistropy Angle. Então cada um desses mapas eu posso configurar diretamente dentro desse material. E aí eu posso configurar também, né? Tudo isso, ó. Essa é a visão do material básica, tá? A visão Standard. Mas eu tenho uma opção avançada, no qual ele separa os parâmetros básicos, né? Então na versão Standard, eu tenho Base Color e Reflections junto. Dentro de um único manipulador. Quando eu mudo para o avançado, ele separa Base Color e Reflections. Então, por exemplo, o quão áspero, né? A rugosidade dessa superfície, eu modifico em relação à cor difusa, em relação ao reflexo, em separado, tá? Transparência, distribuição sob a superfície e emissão. Esses são os parâmetros básicos que eu vou modificar para chegar num material qualquer. Então, por exemplo, tá? Se eu quiser fazer um vidro, bom, um vidro sem cor algum, a cor aqui eu vou reduzir para zero, esse valor. E aí ele tá preto, né? Tá me mostrando aqui preto, sem cor alguma. Independente da cor que tá aqui, tá? Porque o valor dessa cor aplicado no material é zero. Se o valor é zero, não interessa, entre aspas, né? A cor que tá selecionada aqui. Ele vai aplicar 0% dessa cor no meu material. Aí eu vou deixar a Reflections e eu posso subir transparência para 1. Ok? E aí ele tá reconfigurando a minha transparência lá. Aí, em Reflections, eu tenho Roughness, que seria a rugosidade, vou baixar esse valor aqui, né? E o IOR, que é o índice de refração de um objeto, tá? Cada material tem um IOR diferente. Então, já deixei uma janelinha ali, né? Ó, o vidro tem um IOR que varia de 1.2 a 1.8. Os metais, ele tem um IOR que começa em 4 e vai até 50, tá? A madeira, tem um IOR que vai de 1.5 até 2.2. Cerâmica, concreto, 1.6 a 2.8. Então, eu tenho algumas referências aqui do índice de refração de materiais. Isso aqui é material físico. O que o material físico tem de característica? Exatamente, ele tá tentando simular algo que existe na vida real, tá? E esse índice de refração é um índice de materiais reais. Então, pro vidro, né? De 1.2 a 1.8. Baixar ali, deixar... posso deixar 1.6, por exemplo, né? E aí eu tenho essa transparência, ó. Eu consigo ver a bola ali por baixo, né? Ele tá ficando... tá... transparente. Só que ele tá como uma bola de vidro sólido. Ele não tá como um vidro da janela. Pra isso, eu teria que habilitar esse Thin Walt. Quando eu habilito Thin Walt, ele entende que não é um volume, né? Não interessa a espessura do material, ele é só uma casquinha de vidro. Aí ele tá aparecendo, né? Uma superfície bem fina de vidro, com essa esfera dentro. E a luz se comporta como tal, ok? Se eu desabilito isso aqui, eu posso dar a profundidade que essa luz atravessa, né? Então, ele não é Thin Walt, ele é sólido. Eu poderia modificar aqui a profundidade que chega à luz. Se eu botar 5 centímetros, né? Ele vai chegar a 5 centímetros de profundidade antes de, digamos, se perder dentro da... dessa... dessa esfera, né? Dessa massa de vidro. Então, eu poderia modificar esse OR e ver como é que ele funciona, né? O que que muda? Aumentando lá pra 2.7, por exemplo, ele já começa a modificar as características desse objeto. Se eu subir isso aqui acima de 4, ele já para de parecer vidro, especificamente, né? E o reflexo, ele está altamente reflexivo. Aí a transparência do meu objeto já deixa de interessar. Aí ele começa a refletir mais do que permitir eu ver a transparência dele, né? Se eu baixar essa transparência pra zero, né? Ele não é mais transparente, ele é opaco. Mas ele está com um coeficiente altamente reflexivo. Como o quê? Já começa a aparecer metal, né? Já começa a aparecer um metal polido. Se eu subir isso aqui até 50, que é o máximo do metal, eu teria a simulação do material cromado, por exemplo. Ok? Por que que ele não parece especificamente? Aqui embaixo ele começa a parecer bem metal, né? Só que eu tenho uma grande área preta aqui, ó. Essa linha aqui está mostrando o reflexo do meu plano, da superfície do chão aqui, né? E a parte de cima, tudo que eu tenho acima desse plano, está preto. Por quê? Por que o meu fundo, né? Acabei de apertar a tecla 8, mostrando o meu ambiente, meu fundo cor preta. Não tenho nenhum mapa de fundo. Ou seja, eu não tenho nada pra ele refletir. Ele está altamente reflexivo e está refletindo o que eu tenho no meu fundo, que é a cor negra. Eu poderia colocar um mapa aqui dentro, né? Então eu vou pegar lá um mapa geral, bitmap, e vou procurar lá nos arquivos de vocês. Um mapinha que eu já vou fornecer pra vocês, né? Um HDR, que nem o outro que a gente tem. E aí uma vez que eu tenho essa imagem, eu posso, né, vincular ela ao meu mapa de fundo lá, ó. Tá? Colocar como fundo. No que eu coloquei como fundo, ele já mudou o meu cromo, né? Já parece cromo realmente, ó. Agora ele não está mais refletindo a cor preta que estava com o fundo. Ele está refletindo a imagem que estava com o fundo. E aí sim, eu começo a perceber isso como cromado. Mudar a exposição um pouquinho maior, deixar 8. Ele reduziu um pouquinho a claridade aqui. Mas aí eu vejo ele altamente reflexivo. Vou voltar praquele vidro inicial que a gente tinha feito. Cor base 0. Reflexo 1. Vou baixar isso aqui pra 1,6. Aumentar a transparência pra 1, né? 100%. E aí, eu vou botar a distribuição, deixar 5 centímetros, tá bom, né? Distribuição da luz sob a superfície. Ou seja, eu tenho um objeto transparente aqui. Tem um material transparente aqui. Vou baixar um pouquinho essa reflexão aqui. E na minha transparência, eu poderia botar uma cor, tá? Se eu botar uma cor na transparência, ele vai entender, né? Que esse objeto é colorido. Ele é um objeto que tem transparência, mas ele não é 100%. Ele tinge, né? Essa cor da transparência. Então, eu tenho o meu vidro aqui, ó. Eu tô vendo a linha do plano passando por baixo, nessa transparência. Mas ele tá atingindo, né? O vidro com a cor que eu selecionei aqui, ó. Se eu selecionar azul, ele vai deixar um vidro azulado. E aí eu posso botar a distribuição da luz sob a superfície, né? A luz tá entrando por essa transparência, ela tá atravessando, por isso que eu vejo essa linha aqui, né? Eu vejo o reflexo do objeto, mas eu vejo através dele por causa da transparência. E aí eu posso modificar essa cor da distribuição sob a superfície. Botar uma segunda cor. Botar um vermelho que ele sempre é o mais evidente, né? Botar um vermelho que ele sempre é o mais evidente, né? Botar um vermelho que ele sempre é o mais evidente, né? Ele não aparece. Porque esses dois elementos, eles funcionam em conjunto, né? Se a transparência é 100%, a distribuição da luz sob a superfície vai ser desconsiderada. Mas se eu diminuir isso aqui, vamos diminuir pra, por exemplo, 0,6 a transparência, e aí ele começa a tingir de vermelho, ó. Ou seja, a luz entrou pela superfície, tem transparência, ele tá entendendo essa transparência, mas uma vez que ele entrou dentro desse objeto, esse objeto tem um efeito sob a luz, ele tá tingindo a luz de vermelho. Por isso que ele fica vermelho, avermelhado aqui, né? Por causa dessa distribuição da luz sob a superfície, tá? Se eu, conforme eu aumento, né, a minha transparência, o efeito diminui. Mas ele ainda existe. Até 100% de transparência quando ele deixa de existir. Ele não vai mais entender essa distribuição sob a superfície. Ok? Bom, vou voltar então ali pro meu cromado, voltar isso aqui pra 0, né, ele não vai ter transparência. Reduzir esse objeto aqui. Aumentar a minha reflexão pra 1. E aumentar o índice de reflexo ali pra 50, né, o IOR. Voltei pro meu cromo, né? Meu cromo, ele tem ali, ó, rugosidade 0. Por isso que ele é polido e ele tá me refletindo tudo 100% liso. Mas eu posso modificar isso aqui, ó. Se eu botar 0,5, por exemplo, ele vai ser o mesmo elemento. Vou fazer 0,2. 5 foi muito. É, ele é o mesmo elemento, mas ele começa a ter uma superfície ali meio martelada, né? Ele começa a ficar mais próximo de um alumínio do que de um cromado, né? Ele tá refletindo, ele é altamente reflexivo, só que esse reflexo, ele não é nítido. Ele começa a ser difuso, né? Então se eu aumentar isso aqui pra 0,3, por exemplo, ele começa a ficar mais difuso. Se eu acho que ele tá refletindo tudo muito forte, branco, eu posso, né, na reflexão, tirar esse branco e botar a cinza, por exemplo. Ele começa a escurecer esse reflexo, tá? Então a cor do reflexo ali começa a ser afetada por essa cor que eu selecionar aqui. Obviamente se eu colocar algo colorido, ele vai começar a parecer colorido também, né? Se quiser simular um dourado, ao invés de prateado, eu posso fazer isso, tá? Então, por exemplo, se eu alterar a cor do reflexo aqui pra amarelo, diminuir essa rugosidade aqui. E eu diminuir a rugosidade pra 0, ele fica dourado polido, né? Se eu aumento essa rugosidade, 0,3, já não é nítido, né? Ele começa a fazer esse reflexo não polido. E eu posso deixar isso aqui com a cor mais neutra, como um cinza, por exemplo. Eu mexi no alfa aqui, ele aplicou uma transparência na cor. E aí não estava interessante. Bom, tenho esse material aqui. Digamos que eu quero botar uma textura, né? Como a gente tem, por exemplo, chapa de aço corrugado, né? Eu posso aplicar essa textura ao invés de colocar uma cor. Então, notem que ao lado de cada cor eu tenho esse quadradinho aqui, ó. Que no momento está vazio. Esse quadradinho, ele vai acabar me indicando se eu tenho um mapa. Se eu tenho uma imagem que vai substituir aquela cor ou aquele objeto, tá? Então, o mapa é uma imagem que eu vou dizer como é que ele vai interagir com aquele parâmetro. Se eu estou falando de cor difusa, ele vai substituir a cor difusa. Se eu estou falando de transparência, ele vai fazer um mapeamento a respeito de... Já está grampeado, né? Obrigado. Se eu estiver falando de transparência, o mapa pode funcionar como um mapeamento de quais áreas da minha superfície é transparente e quais são opacas. Ok? Se eu estou falando de rugosidade, essa imagem pode dizer para mim qual área é rugosa e qual área lisa. Então, vamos aplicar um mapa aqui, ó, para... Nessa rugosidade. Vamos dizer onde que eu quero que tenha diferentes rugosidades. Estou no meu material selecionado, eu vou vincular alguma coisa ao mapa de rugosidade aqui, ó. Roughness, né? Rugosidade, Map. Então, posso com o botão direito ali, ó. Maps, Gerais, Bitmap. Bitmap, que seria a mesma coisa que eu vier aqui, ó. Em Maps, Gerais, Bitmap, puxasse e soltasse. Aí ele me abriu uma janela. O que é essa janela? Essa janela está me dizendo. Bom, você está pedindo um Bitmap, você está pedindo uma imagem. Aonde que está essa imagem, né? E aí eu vou puxar esse Galvanize Large aqui, né? Que está ali para exemplo, para a gente. E ele aplicou esse material. Esse material está aqui. Aquela imagem está aqui. Através desse nozinho, eu posso vincular ele a qualquer parâmetro do meu objeto. Tá? Do meu material. Vou linkar aqui no Roughness Map. E aí ele já aplicou o mapa de rugosidade. Ele está afetando a superfície. A maneira como essa superfície é rugosa, está sendo ditada por esta imagem. Ah, mas eu queria modificar essa imagem. Achei que está muito grande essa textura, muito pequena. Duas vezes em cima da imagem, para eu afetar a imagem, tá bom? E aí eu posso, como as outras imagens, né? A gente já está acostumado a trabalhar com imagem de fundo. E ajustar o tamanho dela e o Tiling, eu vou ajustar ela aqui, ó. Vou mudar o Size dela para, por exemplo, 2,5. 2,5. Então, ao invés de ter 1 cm por 1 cm a imagem, agora eu digo isso que ela tem 2,5 por 2,5. Ou seja, eu aumentei ela ali e ela ajustou a maneira como ela se comporta aqui. Tá? Aqui embaixo, em Output, eu tenho algumas modificações que eu posso fazer também da minha imagem. Eu posso inverter ela, eu posso reduzir um pedaço, alterar o Alpha dela pela intensidade do RGB, habilitar um Color Map, que eu poderia mudar a curvatura dela, né? Então, modificar o RGB dela. Ou eu posso simplesmente alterar a quantidade, né? A intensidade do RGB ali, ó. Para 1,5, ele deu uma clareada na minha imagem aqui e clareou um pouquinho essa textura. Ok? Se eu pegar esse mesmo mapa e vincular em outros lados, lá ele vai gerar outros efeitos que a gente vai ver daqui para frente. Tá? Por enquanto, eu vou deixar esse aqui em Roughness. Clicar duas vezes na imagem para ele reduzir. Aqui a gente tem o que eu estava comentando antes, né? Esse é o meu material e isso aqui é um dependente dele. É um bitmap vinculado a ele. Eu posso vincular isso aqui com outro material também, né? Ele é o children desse material. Ele é um filho desse material. Se eu organizo aqui agora, ó, ele vai alinhar. Mesmo que isso aqui esteja longe, ele deveria ajustar ali. Quando tiver mais, ele vai corrigir. Então, ajustar os materiais, ó, alinhou as duas coisas. Tá? Bom. Então, assim eu consigo fazer o material texturizado. Vou deletar esse material aqui agora. Ó, mesmo que eu delete o material, ele não deixou de existir, tá? Eu só não estou com ele, eu não teria como puxar ele diretamente para o segundo material, para o segundo objeto. Mas, se eu vier aqui, ó, com o meu conta-gotas e clicar na minha esfera, esse material aparece novamente. Ele existe. Ele só não está disponível aqui. Se eu aplicar, vou puxar um novo material, vou criar um novo material aqui, ó, material físico. E, ó, vou puxar o nozinho dele e soltar em cima da minha esfera. Ele resetou ali a minha esfera, ó, tá? Agora, se eu deletar esse material aqui, aí eu perdi a informação dele. Ele foi embora mesmo, tá? E, porque ele não estava mais vinculado a nenhum outro objeto do meu arquivo. Clicar duas vezes para eu poder editar ele. E aqui, eu poderia selecionar uma imagem para fazer a vez dessa cor aqui, a cor base, tá? Vou puxar um bitmap, então, aqui. E vou procurar, ó, pegar esse wood cherry, dar um ok. Dessa vez, eu vou vincular ela à minha base color. Então, a cor que está aqui, a cinza, quase branco, né? Que é essa cor que está aqui. Uma vez que eu vinculei isso aqui, ó, com o base color, ele está substituindo essa cor. Lembra que eu falei que nesse quadradinho apareceu um negócio, ó? Apareceu um Mzinho ali. Está me dizendo que ele tem um mapa. Que eu não estou utilizando esta cor. Eu estou utilizando o mapa, tá? E aí, ele está utilizando, então, essa textura de madeira aplicado sobre a superfície. Então, eu consigo fazer essa simulação de madeira. Com os veios da madeira e tudo mais, tá? Eu posso alterar o IOR, né? Deixa eu botar aqui, por exemplo, 1.8. Ele vai deixar isso aqui com uma característica mais ou menos polida. Posso modificar o roughness. O roughness, o quão rugosa é essa superfície. Se eu botar isso aqui 0,5, por exemplo, ficou bem fosco, né? Não parece mais aquela madeira envernizada que estava antes. Ela parece uma textura de um MDF ali. Um MDF fosco, tá? Eu estou trabalhando só com o material standard, mas eu poderia botar avançado e modificar esse roughness independente. Quando eu coloco também avançado, eu tenho esse coating parameters. Coating parameters é literalmente o verniz, né? É aquele padrão, aquele líquido que recobre uma superfície. Então, eu posso ter toda uma configuração abaixo, né? Deixa eu tirar esse roughness aqui. E acima dela, digamos, isso aqui é uma madeira, eu posso ter um verniz que vai alterar como essa madeira é feita. Por exemplo, aqueles móveis de pinos, né? Que o pinos é uma madeira bem branca, mas eu tenho uma tintura que eu passo junto com o verniz, que eu posso escurecer essa madeira. Se eu modificar essa cor aqui, botar... Botar o marrom ali, né? Vou deixar o marrom e eu vou aumentar o valor, né? Como ele está zero, ele não está aplicando nada. Ele não está afetando em nada. Se eu modificar isso aqui para 0,5, por exemplo, olha como ele escurece a madeira de baixo, né? Então, ele está aplicando essa superfície em cima da madeira. Esse clear coating aqui, esse verniz, ele tem o seu próprio IOR. Eu posso deixar ele, então, com diferentes coeficientes de refração, tá? Se eu subir isso aqui para 1,8, por exemplo, vai ficar um pouquinho mais forte. E aí eu consigo simular, então, por exemplo, uma madeira envernizada e eu posso alterar a cor disso aqui, né? Do verniz. Se eu deixar ele bem mais escuro, ele vai deixando mais escuro. Bem forte. E aí esse Affect Underlin, ele vai alterando a quantidade da mistura, né? Poderia ajustar ali para 1, por exemplo. Bem forte. Se eu reduzir para 0,1, ele não passa da superfície, né? Não afeta o material que está embaixo, tá? Deixar 0,5 aqui. Bom, e se eu quiser fazer uma cerâmica, né? Então, da mesma forma como eu tenho esse bitmap aqui, que é uma imagem, eu tenho outros padrões aqui, ó. Checker, xadrez. E se eu descendo, né? Color Correction, Color Map, cada um vai ter uma função. Se eu pegar lá embaixo, eu tenho o Tiles. Tiles é literalmente o padrão cerâmica, né? Que é diferente do Checker, que eu vou puxar aqui em cima, ó. Que o Checker são simplesmente duas cores num formato xadrez. O Tiles, ele tem essa linha, né? Eu configuro a cor da linha, que é o rejunte, né? A junção de duas peças. Então, eu vou deletar esse Checker. Tirar esse Map aqui, vou deletar esse material, começar o novo. Assim não fica nenhum resquício daquele material. Então, eu trouxe o material novo, ele ainda não aplicou no objeto, até eu puxar isso aqui. Eu posso pegar esse mapa Tiles e botar ele no... Peguei o material errado aqui. Vou trabalhar só com o físico, senão a gente vai se confundir. Vou aplicar no meu objeto e vou jogar isso aqui lá no Base Color Map. E ele já vai aplicar, né? Já aplicou o Tiles no meu objeto lá. Se eu achar que ele tá muito grande ou muito pequeno, eu posso entrar nesse objeto, né? Nesse Tiles e modificar o tamanho dele aqui, ó. Vou reduzir pra 0,5. 0,5. Então, ele ficou menorzinho, ó. Os Tiles, o tamanho de cada quadradinho ficou menor, tá? Mas vocês devem notar aqui, aqui no Active Shade eu não vou conseguir fazer nada. Mas se eu der um zoom aqui eu vou conseguir fazer isso. Ele tá refletindo em cima do rejunte também, ó. O rejunte aqui que tá mais escuro, tá mais claro porque tá recebendo essa luminosidade, tá aplicando reflexo. Então, eu posso utilizar esse mesmo mapa pra fazer um mapa de reflexo e dizer assim, ó. Onde é branco é reflexivo, aonde é escuro não é reflexivo. Então, eu vou copiar esse elemento pra baixo, né? Vou com o Shift copiar ele pra baixo. Tá exatamente igual, com a mesma configuração. E eu vou linkar ele em Reflectivity Map, ok? Então, ele já tá aplicando um pouquinho. Mas eu vou entrar nesse Tiles. E eu vou modificar aqui, ó, em Advanced Controls. Eu tenho Tile Setup, a cor do meu Tile. E a cor do meu Grout, que é o rejunte. Vou deixar o rejunte bem escuro, mas não precisa botar preto total. Nunca é bom trabalhar com valores absolutos, com objetos físicos, tá? Ele não entende muito bem o valor absoluto. Branco absoluto, negro absoluto. Ele pode dar alguns conflitos. Mas eu vou deixar bem próximo, né? Bem escuro. E a cor do Tile, desse mapa, na verdade, de transparência, eu vou trazer bem próximo do branco. Por que que eu tô fazendo isso? Porque pra eu utilizar esse mapa como mapa de transparência, ele entende binário. Onde é branco é reflexivo. Desculpa, eu falei transparência, mas é reflexo, né? Onde é branco é reflexivo. Onde é negro não é reflexivo. É opaco, né? Tem zero de reflexo. Por isso que eu faço esse contraste. E aí ele vai deixar essa área bem reflexiva e esta linha sem reflexo. E eu posso utilizar isso aí pra bump. Vou puxar aqui pro bump também. E vocês vão ver que ele parece agora que tem uma profundidade, né? Daquele rejunte. O rejunte não tá no mesmo nível mais da cerâmica. Ele tá um pouquinho pra baixo, tá? O bump é literalmente isso. Ele simula uma altura, né? Um desnível que não existe. Ele tá simplesmente calculando como se fosse um desnível, tá? E aí eu tenho uma cerâmica configurada aqui. Já entrando aqui no tiles pra modificar um pouquinho, né? Eu poderia modificar a cor desse tiles aqui. Poderia brincar, deixar ele mais amarelado. Ok? Então a cor do tile. Notem que eu estou modificando esse aqui de cima. Que tá linkado no Base Color. Não estou modificando mais esse aqui de baixo, tá? Poderia mudar o Grout também. Botar um Grout verde ali pra ficar bem evidente. O que é o quê, né? Não ter sombra de dúvida. Então ele fez ali um rejunte verde e um tile amarelo. Que maravilha, né? Eu posso modificar a contagem vertical e horizontal pra eu ter elementos, se eu diminuir aqui pra 2, por exemplo. Então é 2 na vertical, é 2 na horizontal e 4 na vertical. Então esses tiles ficaram mais compridos, né? Deixaram de ser quadrados e agora estão retangulares. Notem esse vinco aqui no meio. Vocês conseguem ver esse vinco no meio da cerâmica? Por que que isso tá acontecendo? Porque eu modifiquei a aparência opaca, o que tá no Base Color. Mas eu não modifiquei o que tá vinculado lá no Bump. E aí o que tá vinculado no Bump ainda tá 4 por 4. E aí ele tá causando esse Bump. Esse vinco no meio da minha cerâmica, tá? Se eu entrasse lá e modificar isso aqui também pra 2, ele vai desaparecer daqui, ó. Assim eu consigo fazer essa cerâmica. Eu vou voltar essas mudanças que eu fiz. E aí, e se eu quiser, né? Eu não quero uma cor aqui. Ah, uma última coisinha que eu esqueci de falar do tiles, só pra gente fechar o tiles. Ele tá todos com a mesma cor. Mas às vezes a gente tem, por exemplo, algumas cerâmicas que tem variação de cor. Eu tenho aqui também, ó. Color Variance e o Fade Variance. E eu posso alterar isso. Se eu botar 1, 2, 3, ele vai criar a variação da tonalidade, ó. Não é mais um único tom, ele vai criando variações dessa tonalidade. Quanto mais alto esse valor, maior a variação, tá? Aqui ele fica bem claro, né? E aqui eu consigo ver essa variação, tá? Mas e se ao invés de eu utilizar a cor, eu quiser utilizar uma outra imagem, né? Eu achei lá uma textura de mármore maravilhosa e eu quero aplicar ela lá. Como é que eu faço? Bom, da mesma forma que eu peguei essa cor e vinculei um mapa, eu posso pegar dentro deste mapa eu tenho o que é cor e o que é rejunte e vincular um novo mapa aqui, ó. Vou fazer isso. Pegar um bitmap. Vou selecionar esse travertino ali que eu vou passar pra vocês essa textura e vou vincular em tiles. Agora ele aplicou esta imagem dentro de cada espaço aqui, ó. Tá? Ele ainda tá aplicando a variação de cor, a variação de fade, ele tá fazendo tudo que eu configurei aqui, né? Então, olha que legal. Eu consigo pegar uma única imagem e aplicar a variação dentro da tonalidade dessa imagem, aplicar um padrão nela, o padrão cerâmico aqui, né? Posso mudar o tom do rejunte independente, eu consigo assim ir aninhando, né? Fazendo subgrupos, subelementos, até eu chegar naquele material que eu desejo. E aí e aí